Oi amiguinhos, esse vídeo é para falar mais um motivo pelo qual amo Mobile Legends. O modo desordem está disponível no jogo por tempo limitado. Isso mesmo, um dos modos mais legais do jogo. E é por isso que eu gosto do Mobile Legends. Eles sempre trazem um leque de modos de jogo. Você que nunca jogou o modo desordem, não sabe como é? Vou lhe mostrar. O próprio nome Jades, desordem. Jades, desordem. Jades, desordem. Amém.